Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Hoje eu vou falar de mesas laterais. Elas são muito úteis para apoiar um celular, um copo, uma luminária, mesmo um enfeite e para dar aquele toque todo especial na sala. Às vezes nós não encontramos uma que caiba no bolso, nem que caiba no espaço que nós temos. Então hoje eu vou dar várias ideias de reaproveitamento. Eu gosto muito de olhar para os objetos e pensar no que eles podem se transformar. E vários objetos podem se transformar em mesas laterais. Então vamos às ideias? O primeiro que eu vou falar para vocês é um que eu acho super charmoso, que está muito em alta e tem um preço super baixo. Que é vocês usarem aqueles cestos de lixo de escritório, que são de metal, virarem ao contrário, mandarem cortar um círculo de madeira, de repente até vocês já têm em casa, e colocarem em cima. Vocês podem parafusar essa madeira no cestinho, podem até colar, e esse cestinho vocês podem manter a cor que veio da loja, que geralmente é preto, branco, ou vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, cobre, dourado, que está usando muito agora, ou de repente uma cor bem viva vai ficar legal. A segunda ideia é com cimento, que é um material super versátil, e que vai ficar muito legal se a tua decoração tiver um toque industrial. E ele segue mais ou menos a ideia da mesa com o lixinho que eu falei agora. Vocês podem pegar um balde, colocar o cimento dentro, deixar secar, depois vocês vão desenformar, colocar ele de cabeça para baixo, e na parte ali do fundo do balde, vocês também vão colocar um círculo de madeira, e vai ficar um charme. E essa ideia é para quem adora um toque retrô na decoração. Está sobrando um disco de vinil aí? Quem sabe você pode pegar aquela banqueta que não está muito legal, juntar com o disco de vinil, e fazer uma mesinha lateral, daquela que todo mundo vai querer saber onde você comprou. E se você tem uma mesinha redonda por aí, dando sopa, mas que não está muito legal, está precisando de um novo visual, olha essa ideia. Vocês podem comprar um círculo de madeira, parafusar embaixo, e fazer um pé todo diferente, colando fitas, que podem ser aquelas fitas de nylon prontas, que você já compra larga, podem ser tiras de couro ecológico, como eu usei nessas caixas aqui, e vocês vão prender na parte de cima da mesa, prender no meio do pé, e prender no outro círculo que nós parafusamos embaixo. Ele vai dar essa ideia de carretel, vai mudar a cara da sua mesa, e vai ficar com um design totalmente diferente. Essa ideia aqui é para quem tem pouco espaço. Vocês podem comprar um nicho pequeno, instalar ao lado da cama, ou ao lado do sofá, e vai servir de mesa lateral. E ainda se vocês quiserem dar um toque todo especial, vocês podem colocar umas ripas de madeira, fazendo um pé, como nessa imagem que eu estou mostrando. A sexta ideia é você juntar aquelas tábuas que estão sobrando na sua casa, com canos hidráulicos, e vai dar uma mesa lateral com estilo industrial. Essa mesa lateral de tronco, super rústica, está aparecendo cada vez mais nas decorações, principalmente com inspiração escandinava, e é daquele tipo que se você ficar bem atento, você vai ver a prefeitura fazendo pó em alguma árvore, você pode pedir um pedaço, deixar secar essa madeira, fazer um acabamento, e não vai gastar nada. Eu tenho duas mesinhas de tronco aqui na minha casa, que eu adoro. A oitava ideia é você reaproveitar aquelas barricas de massa para transformar numa mesa lateral. E vocês podem usar ela de cabeça para baixo, cola corda na volta inteira, e vai ficar uma mesa muito linda, principalmente para ambientes rústicos, ambiente de fazenda, ambiente de praia, vai ficar um charme. Sem contar que quem tem gatinho em casa vai adorar, porque vira um arranhador de gato maravilhoso. E quem já foi garimpar em lojas de demolição? Lá dá para encontrar muita coisa, muita coisa, inclusive, que vocês podem transformar em mesas laterais. Eu gosto muito das venezianas, não precisa ser necessariamente venezianas antigas, e se vocês fizerem uma montagem ali, vocês conseguem uma mesa lateral incrível. E se tiver sobrando uma gaveta por aí, vocês podem customizar, pintar, e simplesmente colocar os pés nela, e vocês já terão uma mesa lateral. E se você tiver uma mala de viagem antiga, daquela que era do avô, ou ainda se você estiver passeando por um brechó e encontrar esse tipo de mala, ela pode ir para decoração. Vocês podem colocar tanto elas empilhadas ao lado do sofá, como vocês podem colocar pés nela, e vai ser o diferencial na sua decoração. O nosso velho e bom amigo caixote, que pode ser usado de várias formas. Um em cima do outro, virado para frente como uma pequena estante, virado para baixo com rodinhas, em pé, se você quiser uma mesa mais alta. Você pode colocar um em pé, um deitado, para fazer duas alturas de mesa. O caixote dá para vocês brincarem de inúmeras formas. Dá para pintar ele colorido, dá para deixar ele natural, dá para colocar um vidro em cima, que eu acho que o vidro sempre valoriza esse tipo de reaproveitamento. O seu caixote multifuncional vale super a pena, se vocês encontrarem um caixote daqueles de madeira grossa, lixa bem, dá um bom acabamento, que vai ficar lindo. Vocês sabem o que são caibros? São aquelas madeiras grossonas, que sobram de toda a construção, e podem ser reaproveitadas. Então, se vocês mandarem cortar a quatro, no mesmo tamanho, lixarem bem, vocês podem unir, e transformar em uma mesa lateral. Vocês podem ainda, pedir para fazer um corte na diagonal, em cada uma, como nessa imagem aqui, e transformar em uma mesa, ou dependendo da altura, em um banquinho mesmo. Se você tem uma bandeja grande por aí, ela também pode se transformar em uma mesa lateral. Você precisa simplesmente, colocar uns pés charmosos nela. O barril também é uma opção. Vocês podem pintar de diversas cores, colocar frases na frente. Vocês devem estar vendo muito na decoração. E ela se transforma em uma mesa de apoio grande, que pode se transformar em um barzinho, em um cantinho do café. São muitas as opções. E por último, o mais simples, se você precisa de uma mesa de apoio pequena, só para visita apoiar um copo, aquela mesa que vai para lá e para cá, multifuncional, você pode usar um banquinho, que também pode ter uma pintura legal, se você conseguir encontrar um banquinho antigo, melhor ainda. E ele sim, pode se transformar em uma mesa lateral. E agora eu quero que vocês me contem, se vocês já transformaram algum objeto, em mesa lateral. E o que vocês acham que também pode ser transformado. Coloquem aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.